DJ Aladdin, o gênio dos beat Vi um vestido na vitrine, igualzinho dela Lembrei da nossa cena de amor, cenas que a gente que impactou É difícil entender o que esse mundo tem pra mim Minha felicidade é tão prematura, sei que no final vou terminar sozinho Então fala que esqueceu sua blusa aqui na minha casa Fala que sou eu que alegro sua madrugada Inevitável, além de gostosa ser tonga Me ganha fácil, só com uma horada só sentada Gosta de ser, que eu te encontro e mais não espere nada Só tô focado em fazer dinheiro Só tô focado em fazer dinheiro Vivo na calma, passando uma temporada Quer me ver, ela me acha, te passo um endereço Fiz meu sentimento tornar a prioridade Mas é só por hoje, cê sabe a mente do maluqueiro Coloca a nave na pista, tira o seu sorriso a cada acelerada Só não cita compromisso, cê tá com quem vive pelas madrugadas Sem ter noção e o amor não existe Sem percar de tempo pra mim te procurar Coração tá calmo, os trago abri minha mente Sem comparação, sem estresse, passa a estressar Passa a ser, que eu te encontro e mais não espere nada Só tô focado em fazer dinheiro Só tô focado em fazer dinheiro Vida, boa paz se você quer ir embora Tá tranquilo e de beco, eu não quero nem saber se pá Até que a vida tá da hora Mas tá na bota, no intuito de sabe o que Só bastou uma ligação pra você terminar o nosso romance Meus defeitos cê tem que aceitar, mas eu vejo que o erro foi meu Não dá pra negar que nós até vai se trombar na madrugada Sei que te fiz feliz, mas também posso fazer variar Tento desviar do feitiço dessa danada Não dá pra segurar quando vejo ela pelada Então fala, porque é tão difícil acreditar em mim Eu tô falando a verdade, tô com saudade, me liga e sei lá Só quero alguém pra conversar E tento até disfarçar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Do mundo inteiro, ela oitava a maravilha E do universo a estrela mais linda E não dá pra acreditar Que meu coração ela fez de escondido Ela pegou suas coisas e vazou Foi embora e nem se despediu Me bloqueou do celular e em seguida sumiu Eu não queria assim, mas a vida seguiu É que hoje o mundão girou e a firma contou Quem diria a vida rica sem dar espaço pro amor E como quem não queria nada, olha quem voltou Disse pra mim que se arrependeu pra esquecer o que passou Então pega a visão Não vai pela emoção Que eu não esqueci não Quem sofreu? Fui eu, você que perdeu Um moleque sangue bom Último malandro bom Quem sabe a gente se encontra em outra ocasião Chega de encrenca Chega de intriga Tô cansado de briga, focado em me aposentar antes dos trinta Chega de encrenca, chega de intriga Tô cansado de briga, focado em me aposentar antes dos trinta Temo atenção, estendi a mão Mas faltou de você Melhor opção, cada um pro lado Você sempre me passa de errado Tentei fazer nossa vida se encaixar Você sempre na brisa de embaçar Chega de papo furado, vou viver um momento progresso, dinheiro Sei que aí do outro lado a minha rotina se deve tá vendo Arrependido dos fotos, mas não deu nem tempo de eu ficar soprendo Tô vivão e vivendo no meu melhor momento Se me procurar, não vai achar Eu te dei valor, você nem pá Tô pensando melhor, querendo me encontrar Não me leva mal, eu vou dizer também, eu sinto tempo pra você Se me procurar, não vai achar Eu te dei valor, você nem pá Tô pensando melhor, querendo me encontrar Não me leva mal, eu vou dizer, eu vou dizer Que eu tô sem tempo pra você E hoje a noite ela vem, falou que tá com saudade de mim Vem soltando as verdades, a noite começa com dose de gin Vê bem o que cê pede, bem que eu queria te assumir Mas eu não posso negar, mal posso falar, mas eu sei que E todas as noites, chapada você me liga Diz que tá com saudade, querendo sentar na minha f... E hoje ela pilota minha R1 e também o meu coração Mudamos de casa, tô na zona sul pra ficar perto do meu mozão E se acontecer de você me ligar E eu não te atender, não vai se preocupar Eu provo pra você que pra sempre eu vou te amar E pra te ver sorrir uma noite de luar E se acontecer de você me ligar E eu não te atender, não vai se preocupar Eu provo pra você que pra sempre eu vou te amar E pra te ver sorrir uma noite de luar Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck Um na frente de luar Bem que eu não te atender E eu não te atender A CIDADE NO BRASIL